A onda de protestos iniciada neste mês de junho em todo o país trouxe à tona a insatisfação dos brasileiros com a qualidade dos serviços públicos, com a corrupção e com uma variedade de outros pontos. Sobre isso conversamos agora com o Egberto Pereira dos Reis. O Egberto é teólogo, filósofo e docente aqui do Centro Universitário da Fundação Educacional Guaxupé, Unifeg. É coordenador do curso de filosofia. Egberto, obrigado pela participação aqui no Jornal TVS ou aceitado o nosso convite. Obrigado pelo convite. O Egberto, a gente falando sobre essas manifestações. Para começar a entrevista, a história já mostrou em diversos momentos a força dessas manifestações. Então, assim, é algo válido e que realmente traz mudanças? Sem dúvida. Durante a história, por exemplo, a Revolução Francesa, a Revolução Russa, até recentemente no Brasil, por exemplo, as diretas já, os caras pintados, demonstraram um grande momento da sociedade para pedir mudanças. E agora, o que normalmente ocasiona esses protestos? A gente vê muitos cartazes, faixas, dizendo que não é contrário à PEC 37, ou às vezes não é só 20 centavos de tarifa de transporte público. Então, assim, o que ocasiona? Existe um estopim para levar as pessoas a terem essa motivação para irem às ruas? Eu diria o seguinte, essas manifestações, elas começaram com esses 20 centavos, mas a arrogância por parte de alguns políticos e até a indiferença deles com relação à população, levou a esse momento, a essa configuração que nós estamos vivendo hoje. Então, quer dizer, para você analisar bem, nós estamos numa época de Copa de Confederações. Então, diz, ah, brasileiro gosta muito de futebol, é o país da chuteira, e até aquela leitura que nós fazíamos que era a seguinte, chega em época de futebol, o governante pode fazer o que quer que o brasileiro não se importa. Isso parece que não é verdade. Hoje mostra uma grande diferença. Ou seja, numa época de Copa de Confederações, no Brasil, o brasileiro vai às ruas por uma grande satisfação. E satisfação com o quê? Com diversas coisas. A PEC, serviço público, hospital, transporte de qualidade, corrupção. Então, são diversos fatores que levam a população às ruas. E a gente falou um pouco agora mesmo, assim, que é uma configuração nova, uma maneira nova de se organizar, e que se dá hoje com o apoio da internet, com a facilidade das pessoas se organizarem, combinarem um determinado local para saírem em manifestação e protesto. Agora, é modismo ou não é? Configura-se como um modismo, as pessoas veem na mídia, muita gente indo às ruas, protestando, ah, então eu também vou fazer parte desse grupo de manifestantes. Talvez nem tenha consciência do que representa aquela ação. É um modismo isso configuraria? Olha, inicialmente poderíamos até chamar de um modismo. A esquerda poderia dizer que é um modismo, porque não é a esquerda que está promovendo isso. Mas não é verdade. Alguns podem ir lá para ver o que está acontecendo. Mas a maioria realmente demonstra uma insatisfação. Mesmo porque eu estava lendo, são pessoas que estão lá, pessoas com nível superior, instruída, a classe B. Então, assim, não é simplesmente um modismo. Algumas pessoas podem ir por um modismo. Mas realmente existe uma insatisfação. Tanto é pela insistência das manifestações. E agora, a gente pensando assim, havendo essas manifestações, futebol, como a gente falou, fica em segundo plano. Questões políticas, questões sociais, vêm para a discussão. Então, é comum as pessoas estarem discutindo sobre política no ônibus, no restaurante, em casa, na sala. Então, assim, trazendo à tona esses assuntos, pode-se discutir e pensar também nessa consciência maior. Sim, isso demonstra uma politização por parte da população. Isso é muito importante. Quer dizer, configura um novo cenário crítico por parte das pessoas. É interessante, eu estava analisando, nós vivemos num fenômeno chamado pós-modernidade. A pós-modernidade, uma da configuração dela é indiferença. Nós falamos, até eu falava em sala de aula, que os jovens hoje são muito indiferentes. Mas a complexidade do momento é tão difícil de analisar que até essa pós-modernidade está se perdendo. Agora, demonstra que os jovens começam a se comprometer com a política e demonstra uma insatisfação partidária também. Então, justamente por essa insatisfação, essa indiferença, vamos dizer, chegar ao fim... A insatisfação começa e a indiferença chega ao fim, por isso chegam as manifestações ao interior também. Ao interior também, porque aí, assim, a coletividade, ela se sobrepõe à individualidade. Isso é importante. Quer dizer, quando nós nos organizamos e vamos às ruas, significa que nós estamos pensando num bem comum, num bem de todos. E qual é o papel da mídia nesse contexto todo? Olha, o papel da mídia no contexto todo é o seguinte. A primeira é mostrar, quer dizer, claramente o que acontece. Evitar abusos que não violem direitos do cidadão, direitos humanos. Isso é muito importante. E também a mídia ajuda as pessoas a refletirem o papel dela na sociedade. Ou seja, aquilo que a sociedade deve ser mudada. Eu diria que a mídia, ela exerce um quarto poder na sociedade. E esse poder é o poder da informação. E isso é muito importante para o cidadão. E durante os protestos, a gente pôde perceber a insatisfação também de parte da população com a grande mídia, né? Esses canais que dominam a comunicação no país. Então, quer dizer que talvez esses canais também precisam ter uma postura nova, um posicionamento diferente, mas a favor da população. Eu diria que a mídia se rendeu à força das manifestações. A mídia viu que as pessoas não estavam ali simplesmente fazendo baderna. Elas estavam ali para demonstrar uma insatisfação. E a mídia começou a captar isso. E muito os intelectuais que comentam, que vão à mídia conversar a respeito deste assunto, demonstram que não é simplesmente uma baderna, um modismo. Mas, de fato, é um momento único histórico na história do nosso país. Tá certo. E por que acontece vandalismo, depredações ao patrimônio público? Isso é consequência? Talvez é ponto isolado? E ganha uma proporção maior também na mídia, né? Eu diria o seguinte. Primeiro, o fato de uma grande aglomeração das pessoas gera isso. Alguns se aproveitam. Alguns vão para fazer vandalismo mesmo. Mas a maioria que estão ali, de fato, são pessoas bem-intencionadas. Se você pensar numa multidão, a maioria não estivesse bem-intencionada, não teria forma de controlar aquela manifestação. Então, a maioria, de fato, demonstra uma insatisfação. Agora, só para a gente finalizar, infelizmente, o nosso tempo é curto aqui. A entrevista já se encaminha para o encerramento. É um momento ideal para acontecer essas manifestações, esses protestos, que a gente sabe que ano que vem é ano de eleição. Então, eu vou dizer, é um aquecimento aí para abrir os olhos dos eleitores e que essa busca por um país melhor, ela continue o ano que vem, que é um ano decisivo. Sim, sem dúvida. Aliás, os partidos políticos estão tentando tirar, vamos dizer assim, uma casquinha dessa situação. Mas a população que está lá não está aceitando. Eles não querem isso, não querem se passar por bobo novamente. Então, assim, existe uma insatisfação e essa satisfação é inclusive com os partidos políticos. Então, é bom os políticos ficarem atentos e ouvir o povo. Com certeza. E, Guilherme, a gente agradece mais uma vez a sua participação, a sua presença aqui no Jornal TV Sul, a sua disponibilidade para responder as nossas perguntas aí. E a gente se coloca também à disposição sempre que precisar da nossa emissora para divulgar o trabalho do Unifeg, o trabalho realizado aqui em Guaxupé. Mais uma vez, muito obrigado pela participação. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. Vamos agora para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Você vai conferir, inclusive, como foi a manifestação aqui em Guaxupé no último sábado. Voltamos já.